Esta semana tínhamos três grandes jogos espalhados pela Europa do futebol. Em Portugal temos um Porto Sporting que irá decidir a liderança no Estádio Dragon. Nos últimos dez jogos, entre o Porto e o Sporting, os Lílans só conseguiram vencer por uma vez. Talvez por isso a maioria dos apostadores portugueses esteja inclinada a apostar a favor do Porto. Mas atenção que o momento de forma em que o Sporting atravessa nesta altura não pode ser comparado ao de épocas anteriores. Um dado estatístico interessante em relação aos jogos disputados no Dragão é que esta época e em toda a época anterior, sempre que o Porto marcou primeiro, venceu o jogo. Poderá querer ponderar apostar a favor do Porto, caso se adiante no marcador. A estatística diz-nos que os jogos entre o Porto e o Sporting não costumam ter muitos golos. A média é claramente inferior a dois golos e meio por jogo. Há inclusive um número normalmente alto de impactos a zero. Nos últimos quinze jogos entre o Porto e o Sporting encontramos quatro empates a zero, o que foge claramente da norma. Adicionalmente, se tivermos em conta todos os jogos do Porto deste ano e do ano passado, todos os jogos do Sporting fora de casa este ano e do ano passado, nenhum deles terminou com mais de cinco golos. Tudo somado poderá querer analisar os mercados de menos três golos e meio, quatro golos e meio e cinco golos e meio. Por outro lado, temos indicadores que nos dizem que para este jogo é provável que haja golos. Foi assim em todos os jogos no Dragão esta época e na época passada também e desde logo porque vamos ter em campo os dois melhores marcadores da Liga até ao momento. Se nós tivermos em conta todos os jogos do Sporting este ano, verificamos que terminaram com pelo menos dois golos e a média de golos nos jogos do Porto e do Sporting este ano é de exatamente três. Poderá querer ponderar as apostas no mercado que vai haver golos e que vai haver pelo menos dois golos. Independentemente do que se passe no resto do jogo, há uma estatística relevante para os primeiros 15 minutos. É que, se o Porto sofre golos, é provável que os sofra nos primeiros 15 minutos. O Porto foi a equipa que o ano passado teve maior porcentagem de golos sofridos neste intervalo e este ano mantém a tendência. do outro lado temos o Sporting que é a equipa que tendo em conta os jogos fora marcou mais golos nos primeiros 15 minutos. Já este ano não há nenhuma equipa que tenha marcado mais golos nos primeiros 15 minutos nos jogos fora do que o Sporting. Poderá querer ponderar e apostar contra o Porto nos primeiros 15 minutos. Bonito. Transcrição e Legendas Pedro Negri